Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós temos uma coletânea muito legal, nós vamos pintar a Masha, a Maria Fumaça e a Turma da Mônica. Olha só cada desenho legal! Se você achou que esse desenho é muito legal e vai ficar super colorido, eu vou parar o vídeo rapidinho para você poder deixar o seu like. Deixou o seu like? Ok gente, então vamos começar a colorir! O primeiro desenho da nossa coletânea é com a Turma da Mônica, cada personagem está numa situação, um cenário diferente, super divertido e olha só gente, além desse vídeo de hoje ser uma coletânea muito legal, nós temos duas palavrinhas chaves. O que é palavrinha chave, desenholândia? Durante o vídeo inteiro eu vou mostrar duas palavrinhas chaves aqui na telinha, elas vão piscar para vocês durante uns segundinhos, quem vê qual que é a palavra chave que vai aparecer na tela já sabe, né meus amores? Deixa aqui para mim, escreve um comentário para mim dizendo quais foram as palavras chaves. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto